Bom gente, e agora? A gente queria convidar dois amigos nossos, lá de Goiás, essa molecada aí, canta muito. A gente teve a oportunidade de gravar uma música com ele, inclusive com a composição do Sorocaba. E agora a gente vai fazer ela acústica. Chega aí, João Neto e Frederico. Vamos fazer a... Vamos lá. Vamos de delegada, né? Ô, João Neto e Frederico. Como é que vocês estão, meus amigos? Boa, boa, boa. Coisa boa, hein? Esses meninos dispensam comentários, viu? São mil por cento. Igualmente. Falar de vocês é difícil, ao mesmo tempo é fácil. A gente adora vocês. É uma honra estar aqui com vocês, viu? Obrigado. Tenho certeza. Uma noite inesquecível pra gente. Vamos embora. Vamos contar a história dessa delegada aí pro Brasil inteiro? Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, um. É, Fernando, o Sorocaba. Tô vivendo a história de uma delegada que tá perseguindo minha vida, rapaz. Não tá fácil, não. Ei, delegada. Essa gosta de investigar, né? Investiga, mas a gente ama essas danadas. Fala sério. Vamos lá, canta aí, vai. Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas ruas, vive de marcação. Assim não dá. Delegada, quem procura acha, sai a já do meu pé. Juro que tentei te fazer minha mulher. Assim não dá. Me persegue quando eu vou sair. Será que era do FBI? Na internet ela vive a fuçar. Desse jeito não dá pra aguentar. Eu me rendo, me entreguei, mas para de ficar investigando a minha vida. Meu bem, brinca não. Chega dessa história de bancar a delegada da paixão. Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas ruas, vive de marcação. Assim não dá. Delegada, quem procura acha, sai a já do meu pé. Juro que tentei te fazer minha mulher. Assim não dá. Me persegue quando eu vou sair. Será que ela é do FBI? Na internet ela vive a fuçar. Desse jeito não dá pra aguentar. Eu me rendo, me entreguei, Mas para de ficar investigando a minha vida. Meu bem, brinca não. Chega dessa história de bancar a delegada da paixão. Eu me rendo, me entreguei, mas para de ficar investigando a minha vida. Brinca não. Brinca não. Chega dessa história de bancar a delegada da paixão. Eu me rendo, me entreguei, me entreguei, mas para de ficar investigando a minha vida. Meu bem, brinca não. Chega dessa história de bancar a delegada da paixão. Eu me rendo, me entreguei, mas para de ficar investigando a minha vida.